Hoje eu vou mostrar para vocês o projeto 3D e também a planta baixa da nossa casa. Ela tem 180 metros quadrados e nós fizemos todo o projeto através do site For Planner. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo para quem quiser conhecer mais esse aplicativo. A decoração da casa, ela não necessariamente vai ser a decoração que está aqui. Como eu não tenho assim tanta experiência com o aplicativo, eu dei prioridade na verdade de usar o aplicativo para definir onde deviam ficar as paredes, o tamanho dos cômodos e todas as medidas do imóvel. A minha preocupação maior aqui não foi a de fazer a decoração, as cores exatamente, como vai ficar exatamente cada item. Realmente a ideia aqui foi fazer o projeto arquitetônico da casa e também depois eu fiz o projeto elétrico e nas outras etapas. Vou mostrar aqui uma imagem de cima para vocês que é bem bacana para vocês conseguirem entender como é a nossa casa. Deixa eu virar aqui a imagem. Essa parte de baixo aqui, central, é a entrada da nossa casa e essa aqui é a nossa área social. Nossa área social é composta pela nossa sala de estar, a sala de jantar e a cozinha. E a ideia aqui foi trazer um ambiente totalmente integrado, porque a gente adora receber amigos, familiares, então a ideia foi quando a gente recebesse essas pessoas, a gente pudesse ter uma interação total, mesmo se elas estiverem na cozinha, se elas estiverem na sala de jantar, se elas estiverem ali na nossa sala de estar, que todos tenham uma integração total. Também uma porta aqui de vidro que a gente colocou de 4 metros para quando tiver umas mesinhas externas, e aqui a gente vai ter uma piscina na parte externa da casa, nos fundos. A gente ter essa integração total de todos os ambientes aqui da área social com a área externa aqui da casa, para que todos possam ter realmente uma interação bem legal. E também no nosso dia a dia entre a nossa família, eu, minha esposa, a minha pequena, para que quando a gente estiver aqui na cozinha a gente possa estar olhando ela, brincando ali na sala ou ali na mesa de jantar ali e vice-versa. Então ficou um projeto bem legal. Outra coisa bem importante que a gente se atentou aqui, a gente evitou o máximo a perca de espaço útil, ou seja, nós não usamos corredores. Vocês podem perceber que a casa todinha, ela não tem corredor, não tem corredor nenhum. Porque o corredor eu considero ele um espaço totalmente morto, então a ideia era não ter espaço morto. Então os quartos, eles estão posicionados, essa lateral aqui é um quarto, é o quarto da minha filha. Aqui é a nossa suíte. Aqui é a nossa suíte. E aqui é um quarto de visitas. E se a gente tiver mais um filho, se Deus quiser a gente vai ter, vai ser o quarto do nosso próximo filho. Então vocês podem perceber que toda a casa, todos os quartos aqui, eles ficaram totalmente separados, eles não tem divisa um com o outro. Aqui o quarto da nossa pequena, com o nosso quarto dividido pelo banheiro. Aqui o terceiro quarto dos outros quartos é dividido aqui pela área social da casa. Então isso foi bem bacana, porque assim a gente tem mais privacidade em todos os cômodos, tanto em questão de barulho, brincadeira e tudo mais. A privacidade fica bem melhor. Agora aqui a gente tem o nosso banheiro social, que é o banheiro social da nossa casa. Ele fica com uma área bem legal, daqui a pouco eu vou passar as metragens para vocês. Aqui é a nossa banheira da nossa suíte. Ficou um espaço também bem amplo, futuramente a gente vai estar colocando uma banheira ali, a nossa cuba aqui é cuba dupla, que a gente já tinha esse imóvel. E também um closet bem espaçoso, para a gente não precisar ter guarda-roupa aqui no quarto. Vamos dar uma olhadinha. Eu vou dar uma olhadinha agora andando por dentro da casa, e depois eu mostro as medidas para vocês. Então essa aqui é a fachada da nossa casa. As cores vão ser diferentes, não são essas cores aqui, elas vão ter algumas coisas diferentes. Entrando aqui na casa, a gente tem já a nossa sala, conforme eu mostrei. Aqui na lateral esquerda vai ficar o sofá, e na parte direita vai ficar nossos móveis, nossa televisão, a nossa bancadinha ali. Ficou bem bacana, aqui não é também a decoração que a gente vai usar, é só para usar como exemplo aqui pelo aplicativo, porque eu não tinha tanta experiência no aplicativo. Aqui, vocês podem perceber que quem estiver aqui no sofá, tem uma visão total de toda a área social da casa, mesmo o pessoal que estiver ali na cozinha, preparando comida, ou ali na bancada, ou na sala de jantar. Então tem uma visão total. É bem legal essa ideia que a gente teve aqui. Aqui é a nossa sala de jantar, com a nossa mesa, futuramente vai ter um lustre ali, tem os ar-condicionado, já foram passadas todas as esperas. Aqui é a área da cozinha, a gente fez uma bancada, essa parte de cima da bancada aqui é de madeira, atualmente a gente já tem ela. Aqui é a parte da cozinha. A ideia inicial nossa era ter essa pia aqui no lado direito, porém, para otimizar o espaço, a gente tirou essa pia daqui, colocou ao fundo, e deixou só o fogão, o cooktop aqui no meio, e essa parte onde ia ficar a pia, a gente deixou um espaço para fazer os alimentos, para preparar as comidas e tudo mais, ficou bem melhor. Depois vai ter a coifa. Então, vocês podem perceber, que quem está aqui na cozinha também, tem a visão total de toda a casa. Ficou bem legal, realmente ficou totalmente de acordo com o nosso objetivo, e da mesma maneira, quem estiver aqui na mesa, quem estiver aqui na mesa, consegue também ter uma visão total, tanto da parte da cozinha, quanto da parte lá da sala. Realmente, a ideia de integrar os ambientes, ficou totalmente de acordo com o que nós desejávamos. E agora aqui a gente tem o quarto da nossa filha, ficou um quarto muito amplo, ficou 12 metros quadrados, se eu não me engano, daqui a pouco eu vou mostrar a planta baixa para vocês, e a gente fez um janelão aqui bem grandão, janelão aqui tem 1,80m de altura, por 2,20m, se eu não me engano, de largura. A ideia é ter bastante luz natural na casa, a gente pensou bastante nisso, e inclusive lá, a porta que a gente tem aqui, é uma porta, na verdade ela é de 3 folhas, não é 2, como está aqui no projeto, porque eu não achei de 3 folhas aqui no aplicativo, mas é toda de vidro transparente também, o que dá uma iluminação muito boa para a casa, e também a gente tem esse outro janelão aqui na entrada da casa, e fizemos também duas janelinhas aqui, essa lateral aqui, a gente fez duas janelinhas para ter uma visão melhor, da parte externa da casa, e também elas abrem lateralmente, e dá uma ventilação muito boa aqui no interior da casa. Seguindo aqui, a gente tem o nosso banheiro social, o banheiro social também bem amplo, a cuba daí é simples, e o box ele vai até o teto, a janela a gente fez lá o fundo, pois assim, todo o vapor de água quando estiver tomando banho, ele não entra aqui para o banheiro inteiro, esquenta muito mais rápido lá no interior do box, e depois que abre a janelinha, o vapor sai todo por ali, e assim não vai estragar os móveis, aqui temos o nosso quarto, a nossa suíte, ela não é tão espaçosa, ela tem 11.7 metros quadrados, mas aqui a gente não vai ter guarda-roupa, vai ter simplesmente a cama, uma televisão, e aqui uma escrivaninha, e o rackzinho aqui lateralmente, para a gente poder estar trabalhando como quiser, até um pouquinho mais tarde, e outra coisa bem legal, que a gente fez, foi esse janelão aqui, ele tem também 1.80 de altura, por 2 metros de largura, e ele fica aproximadamente 60 centímetros do chão, então da cama, a gente tem a visão total, 100% de toda a parte externa da casa, tanto do chão, quanto de cima, ficou uma visão realmente muito legal, muito bonita, aqui temos, o banheiro da nossa suíte, que é de cuba dupla, uma cuba dupla bem bacana, um móvel bem bacana, que a gente tem ali, e o box também, vai até o teto, com a janelinha feita, naquela parte aqui, seguindo aqui, por fim, nós temos o nosso closet, nosso closet, ele ficou bem espaçoso, ele tem 6 metros de alguma coisa, daqui a pouco a gente vai ver ele na planta baixa da casa, e por fim, ah, por fim não, ainda tem aqui o quarto, e tem o terceiro quarto, o terceiro quarto, que também tem o mesmo janelão nosso lá, ele vem 1,80m por 2m de largura, e também fica ali a 50, 60cm do chão, tem a visão total para fora, e tem uma iluminação natural muito boa, por fim, agora sim, nós vamos para a nossa área de serviço, a nossa área de serviço, que já tem a máquina ali, já está instalada, tem a janelinha lá para dar ventilação, e aqui nós temos uma porta, que vai dar acesso a futura garagem, por enquanto nós não temos a garagem, mas futuramente vai ter a garagem, e a porta vai dar acesso à casa, quando a gente quiser entrar por aqui, e na parte externa da casa, vai ser tudo grama em volta, e também vai ter aqui a nossa calçada, aqui quando a porta estiver aberta, essa calçada aqui, ela vai meio que se juntar com a parte interna da casa, então essa área aqui, que ela é coberta, essa área externa aqui, que ela é coberta pela laje, vai como se, vai se transformar em uma extensão da casa, então a gente já até, nessa lateralzinha aqui, onde o vidro não abre, nós colocamos já um fogão a lenha, para o inverno aqui, a gente poder aproveitar, e seguindo aqui, esse ficou o fundo da nossa casa, pode ver que tem bastante luz natural, dá de ver tudo lá dentro, lógico que vai ter as cortinas, mas realmente ficou um projeto bem interessante, vou voltar aqui para a parte aérea, ficou um projeto bem interessante, principalmente pela integração de todos os ambientes, a separação de todos os quartos, a junção dos dois banheiros aqui, assim a gente tem uma pressão melhor, porque a caixa d'água ficou aqui, em cima desse setor de banheiros, então tem uma pressão melhor de água, e a área de serviço, lá na outra extremidade da casa, a próxima cozinha, para estar facilitando aí, toda a parte de limpeza, e também porque a gente vai usar essa área de serviço, como dispensa ali, para os nossos alimentos, agora eu vou mostrar, a parte da planta baixa, com as medidas da casa, antes de mostrar a medida das paredes, eu vou mostrar aqui, o tamanho de cada ambiente, a nossa área social, contando sala de jantar, sala de estar e cozinha, ela tem 60 metros quadrados, desculpe, ela tem 50 metros quadrados, é 44 metros quadrados aqui, da sala de estar e jantar, e mais 6.2 metros ali, da cozinha, ficou realmente um ambiente bem grande, na verdade, é, está certinho, é isso mesmo, são 50 metros quadrados, o quarto da nossa filha, ficou aqui com 12.7 metros quadrados, o nosso banheiro social, ficou com 5.23 metros quadrados, a nossa suite tem 11.9 metros quadrados, o banheiro da nossa suite, tem 6.8 metros quadrados, o nosso closet, é um tamanho bem bom, olha só, tem 6.5 metros quadrados, o quarto de visita, é um pouquinho menor, 10.3 metros quadrados, mas ele compensa, pela vista que ele vai ter aqui, da piscina, dos fundos da casa, que tem uma vista bem bonita, e a nossa área de serviço, por fim, ficou com 7.7 metros quadrados, ficou realmente, todos os ambientes, de acordo com o que nós queríamos, a gente fez a planta da casa, aqui no aplicativo, e antes de construir a casa, nós fizemos ali, a demarcação com o caldo, de todas as paredes, para ver todos os cômodos, como ia ficar, e assim a gente teve a certeza, de que ia ficar de acordo, com o que nós quiséssemos, agora eu vou lá, mostrar as medidas, para vocês, para finalizar, e depois eu vou deixar um videozinho, tocando aqui, mostrando bem certinho, cada cômodo, e por fim, para quem quiser, aqui estão todas as medidas, das nossas paredes, onde temos colunas, sapatas, vigas, quem quiser, só, pausar o video aí, e está, copiando, ou fazendo o que vocês quiserem, aqui ó, só para vocês entenderem, onde tem essas marcações, vermelhas, são os locais, que nós temos, colunas e sapatas, e essas duas linhas, aqui vermelha, é onde a gente tem, duas vigas aéreas invertidas, porque a gente tem um vão, bem grande aqui, e daí, a gente fez essas duas, vigas aéreas invertidas, para, estar suportando, todo o peso, da nossa laje, vou mostrar aqui pertinho, para vocês, só para que se quiserem, pausar o video aí, em algum momento, para registrar, e é isso aí, então, é isso pessoal, esse foi o projeto 3D, da nossa casa, eu espero, que vocês tenham gostado, nós mostramos ali também, além do projeto 3D, nós mostramos, a planta baixa, e ficou realmente, uma arquitetura, bem legal, ficou bem de acordo, com o que nós queríamos, ficou, um ambiente integrado, os quartos separados, sem espaço morto, de corredor, ficou realmente, tudo da maneira, que a gente pensou, a gente conseguiu, colocar na prática, eu espero, do fundo do coração, que vocês tenham gostado, desse vídeo, nós fazemos, essas gravações, esses vídeos, com todo amor e carinho, e a única coisa, que a gente pede em troca, é a retribuição, desse nosso esforço, dessa nossa dedicação, com uma curtida, em um vídeo, se você não for inscrito, se inscreve aí, clica no botãozinho, é bem rapidinho, vai ajudar o canal, a crescer bastante, e vai nos motivar, a continuar fazendo vídeo, para vocês, então, estou esperando, clicou aí no curtir, vai lá, clica ali rapidinho, clicou? ótimo, que bom, fico muito feliz, e agora, eu vou deixar um videozinho, final para vocês, da construção aqui, da casa, do projeto da casa, espero que vocês gostem, e até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma